O investimento de 1 milhão e 500 mil reais do edital Museu Seguro foi anunciado na sala de sessões do Museu Mineiro. Este edital é um primeiro edital destinado a prefeituras, a museus ligados a prefeituras, de 1 milhão e meio de reais. Assim que as empresas se habilitarem a essa verba, que é uma verba incentivada, uma verba pública, nós poderemos equipar os museus com AVCBs, com equipamentos de prevenção de incêndio, com brigadas de incêndio, um conjunto de ações que vão sendo ativadas na medida que as empresas se habilitarem e nós liberarmos os recursos. Mas o primeiro e grande passo foi dado. É o primeiro edital da Secretaria Estadual de Cultura em Minas Gerais e é o primeiro edital no Brasil que prevê equipar museus com equipamentos de prevenção de incêndio. A iniciativa do governo de Minas é para evitar acidentes que possam destruir acervos culturais e históricos de grande relevância para o Estado, como o que aconteceu no Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, em setembro do ano passado. As empresas terão que apresentar projeto e no caso dos nossos museus, museus próprios da Secretaria, também serão apresentados projetos coordenados pelo IEFA. Os projetos já estão no sistema e nós faremos uma outra ação baseada nos projetos apresentados. A Rádio Inconfidência segue tendo seu canal AM como uma questão a ser analisada. A questão do canal AM da Rádio Inconfidência, que nós suspendemos o fechamento da operação AM até meados do ano que vem, enquanto a gente orça a recuperação dos equipamentos e da manutenção desses equipamentos.